Até jacaré Eu fico surpreso do quanto vídeo a gente tá conseguindo fazer aqui no canal por semana Mais um é três por dia e é o infinito e além né Então galera, se vocês não tão vendo aí todos os vídeos do canal Agora a gente tá simplesmente nas últimas semanas É quase dois vídeos por dia Teve vídeo domingo, eu acho que foi o nosso recorde Vídeo domingo, sério galera Acompanha aí o canal, se inscreva no canal Ative as notificações também Porque não basta tá inscrito pro YouTube Siga a gente nas redes sociais também Porque não basta só ativar as notificações nesse canal Siga a gente no Twitter, no Instagram Tão postando coisas incríveis lá E hoje eu vou postar uma fotinho lá e ainda assistir Doutor Estranho Postar os stories assistindo o filme Então me sigam no Instagram, sigam essa mulher maravilhosa Que tá aqui do meu lado, que também é a Daniele E hoje vamos falar ali de Cavaleiro da Lua Porque amanhã a gente vai falar de Doutor Estranho E falando Doutor Estranho, ó, lançamos nossas camisas iradas de Doutor Estranho Comprem, comprem, estão maravilhosas Bem gostosinhas de se usar Ai meu Deus do céu E o link vai estar no comentário e na descrição É minha outra personalidade aqui, tá? Não sou eu O que que foi aquilo? Eu acho que eu apaguei Agora você deve estar se perguntando Beleza, vamos falar sobre essa cena pós-crédito Porque talvez você não tenha nem entendido direito o final do episódio, né? Porque, cara, nem eu entendi de primeira vez Eu tive que ficar aqui pensando um tempo Pra talvez começar a entender alguma coisa É o seguinte No final do episódio Mark Spector decide não ser mais o avatar de Kongshu E o Kongshu, beleza Beleza, eu vou embora Agora solte a gente Beleza, eu vou embora Simplesmente dá a entender Surge uma luz E corta pra eles acordando lá no quarto do maravilhoso Com o Mark e o Steven Brothers Ainda um do outro, né? Conversando como se fossem melhores amigos dentro do próprio corpo E aí Aham E ele acaba caindo no chão da cama Exatamente como começou o primeiro episódio Achei isso aqui uma referência muito legal E mostrando ali Num aquário Dois peixinhos Dois peixinhos Mostrando que é o Mark e o Steven amiguinhos de um do outro Mas pera lá Ali surgem dois peixinhos no aquário E se fica perguntando Quem é que botou o outro peixe no arquário Simplesmente foi J.K. Lockley A verdadeira pessoa que o Conchou queria que fosse o seu avatar Sim, porque o que dá a entender Olha a minha teoria de como termina esse episódio, tá? Surge a luz E o que acontece lá é A Layla não tá vendo, né? O Conchou lá indo embora ou algo do tipo, né? Só o Mark Spector Ou a Layla vê porque ela também é um deus Surge a luz E quem toma conta do corpo naquele exato momento Não é o Mark Spector mais Não é nem o Steven Quem começa a controlar o corpo a partir daquele momento É o J.K. Lockley Que pode se passar ali pra Layla Como o Mark Até o exato momento Tipo assim Na frente da Layla ele pode se fingir que é o Mark Spector E tudo de boa Então minha teoria do que aconteceu Depois que a luz surgiu ali no corpo A gente não viu mais nada do episódio Simplesmente só depois dos caras acordando na cama Conchou sai do corpo deles, né? Sai, entre aspas, mas nunca saiu Só se escondeu da vista deles E tirou o traje ali pra achar Que ele tinha saído do corpo do Mark e do Steven Ali o Mark e o Steven e a Layla, né? Eles pegam o corpo do Arthur Harrow E colocam o Arthur Harrow lá no hospital psiquiátrico Que, por sinal, tem um nome muito esquisito lá Mas na verdade é uma referência ao próprio criador roteirista E artista ali dos quadrinhos do Cavaleiro da Lua Ou seja, é um nome esquisito Mas é uma referência também, olha só Eles botam o Arthur Harrow nesse hospital Legal Acham que tá tudo bem Acham que tá tudo bem E vão pra casa deles Se despedem É, se despedem na Layla Vão lá, compram outro peixinho Porque os dois são brother Uma referência da amizade deles ali pra sempre Botam os dois peixinhos no aquário E vão dormir E aí Eles acordam lá de boa Só que Se eles acordam lá de boa Aconteceu alguma coisa, né? Enquanto eles estavam dormindo Digamos assim Que acaba acontecendo Jake Loughley acaba assumindo o corpo Sai da cama Tudo mais Tudo bonitinho Vai lá Pá, pá, pá Amiguinho do Conchu Conchu aparece pra ele Por quê? Conchu sempre soube que o Jake Loughley existia Porque o Conchu viu o Jake Loughley agindo diversas vezes Ele viu o Jake Loughley agindo No primeiro episódio Matando as pessoas brutalmente No primeiro episódio na vila lá Ele viu também o Jake Loughley Matando as pessoas brutalmente ali no Egito Os seguidores do Arthur Harrow E ele simplesmente Tipo, de boa Nem sequer Contou pro Mark Spector E pro Steven Que o Jake Loughley existia Steven, o que você fez? Não fui eu Eu juro Então quem foi? Leve-o até a beirada Ele é só um garoto Ele vai falar Conchu já tava planejando O seu plano Master Ali já Ele já sabia que o Jake Loughley existia Ele queria o Jake Loughley Como seu avatar Então Nunca sequer contou Pro Mark E pro Steven Que ele existia Pra nunca ter essa evidência ali Que talvez o Conchu estivesse ali dentro Junto com eles Dentro do corpo, né? Então Basicamente Jake Loughley vai lá Levanta da cama E vai simplesmente Matar o Arthur Harrow Tira o cara lá Falando em uma língua diferente Espanhol Basicamente Eu acho que é, né? E nesse hospital aí Na parede Tem Simplesmente Um QR Code Você vai falar Gabriel O que que tem esse QR Code? Galera Nos outros episódios Do Cavaleiro da Lua Sempre teve um QR Code E a Marvel acabou disponibilizando ali Uma HQ Do Cavaleiro da Lua Sempre ali Se relacionando com alguma coisa Relacionada ao episódio Só que o que que tem Nesse QR Code agora É simplesmente algo Explodidor de cabeças Ela deixou de recomendar ali A HQ Sei lá Do Cavaleiro da Lua Referente ao Lobisomem à meia-noite E simplesmente Ela mandou Uma HQ Com o Kang Na capa Com o Kang Na capa Dele Naquela caçada Das relíquias No passado Que o Kang Acaba voltando pro passado Querendo encontrar Relíquias egípcias Para controlar o tempo Eu acho que isso aqui Não foi de graça Tá Daniela Eu acho que isso aqui Não foi de graça Esse easter egg Essa brincadeira Essa sacanagem Da Marvel Não foi de graça Deve ter coisa vindo aí Deve ter anúncio Da Marvel Vindo aí Deve ter mais Pisces ao Kang Vindo aí Já que No terceiro episódio No quarto No terceiro episódio A Marvel mesmo Confirmou Que tem um easter egg Na jaqueta do carinha Lá dos seguidores Que realmente Era o Ramatute Na parada do cara Que Ramatute Realmente existiu E Ramatute Sim É o Kang Que voltou no passado E se tornou um faraó No Egito Ou seja Tem coisa aí Tem coisa aí Eu não posso Estar pirando sozinho Aqui Tem coisas aí Eu preciso de mais Gente surtando comigo Tá Surtem comigo Será que o Kang Vai ser o próximo Thanos Será que o Kang Vai ser o próximo Thanos Porque Thanos Foi assim Lembra Thanos foi assim Desde o primeiro Filmezinho Aquelas pistinhas de nada De quem não quer nada Aí Arthur Harrow Tá lá na ala psiquiátrica Dentro do hospital E ele acaba vendo areia no copo Só que na verdade Era café E aí tem uma Uma garrafa de vidro Com água E isso aqui me lembrou Muito o ritual De penitença De punição Que ele fazia com ele mesmo Com um copo de vidro Água Ele toma água Depois põe o vidro Quebra o vidro Põe no pé E pra quem não sabe Vidro é nada mais Do que areia Ou seja Areia Vendo no copo Muito interessante E lembrando que Naquele corpo ali Também está Amit Dentro do corpo Então não está Só Arthur Harrow Basicamente é Amit e Arthur Harrow Como se fosse Mark e Steven Dentro do próprio corpo Aí chega um cara Subiando Pega eles no carrinho E nada mais É o próprio J.K. Lockley Está até com a boininha Está até com a boininha Dos quadrinhos Minha gente Até com a boininha Dos quadrinhos Aí ele entra Na limusine E nada mais Está o próprio Conchul de Ternão Mó da hora Referência aos quadrinhos Do Conchul de Terno Pô Curti E o Conchul fala assim Pô O Mark e o Steven Nunca quiseram ser um avatar Agora eles achavam Que eu queria a Layla Só que mal eles sabem De quem é o meu avatar Agora E simplesmente ele fala J.K. Lockley E aparece O Oscar Isaac Falando espanhol A gente sempre esperava Que o cara fosse aparecer Ele aparece no último segundo Exatamente Conheça meu amigo Jake Lockley Aí você fala Pô Oscar Isaac Falando espanhol Mó de boas É porque o cara Também é descendente Espanhol Na vida real Ele também deve saber Espanhol Tanto é que o próprio Ator Zoa Que ele tem vários Sobrenomes De outras culturas E ele fala assim Adivinha qual que Os Estados Unidos E o Oscar Decidiram usar o meu nome Oscar Isaac O nome mais americanizado Possível Que eles usam aqui Comigo e tudo mais Aí ele simplesmente J.K. Lockley Só num Tuk Tuk Vai lá e mata o cara A sangue frio Mostrando que Jake Lockley É o mais brutal Das três personalidades E a personagem Que o Conchul Mais gostou Então ele vai ficar lá Com o Jake Lockley Porque ele nunca vai Questionar o Conchul E vai fazer tudo Que o Conchul quiser É isso até o Mark E o Steven perceberem Isso até o Mark E o Steven perceberem Porque depois que ele Mata os caras Aparece o carro Indo embora Na placa do carro E tá escrito S.P.K.T.E Que pode ser Espector Ou pode ser Espectro Negro Que também É um grande vilão Dos quadrinhos Do Cavaleiro da Lua E talvez Espectro Negro Pode ser ali O vilão No segunda temporada Onde um filme Talvez se a Marvel Quiser fazer Espectro Negro Nada mais é Do que um cara Do exército Que acabou voltando E tudo mais E tipo A esposa acabou deixando ele O filho acabou morrendo Ele queria se vingar da cidade Acabou se tornando político Depois Como político Também espancava as pessoas Como espectro negro E aí Foi um vilão aí Do Cavaleiro da Lua Nos quadrinhos Nada demais Pra saber por enquanto Até agora A não ser que ele venha Se tornar um vilão Do cara no futuro E depois Vai lá Mata Mostra que tá em Londres Porque aquela construção Estilo Vala Um sinal ali de Londres Uma arquitetura bem Única em Londres E aí Depois disso Ele vai lá Volta pra caminha Bota Ele prende a perna Dos dois Na cama Aí eles acabam Acordando lá no quarto E o Mark Spector Fala assim Nossa cara Eu não acredito Como você vivia Nessa espelunca aqui Dando a entender Que eles nunca sequer Foram dormir lá Antes Depois do final Do episódio Ou seja Aconteceu tudo isso Aconteceu a cena Pós-créditos E tudo isso Antes mesmo De eles chegarem No apartamento Ou seja Cara Mais louco ainda Esse final Da cena pós-créditos E desse episódio De Cavaleiro da Lua A série começou louca E ela voltou A terminar louca Como sempre Então Falem aí Versões de vocês Da cena pós-créditos Nos comentários Até o próximo vídeo E vai ter Doutor Estranho amanhã Hoje Vou assistir hoje Mas vai ter vídeo amanhã Se inscreva Ative a notificação Easy Money Pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchica tchica